Salve, salve, Massacoral, Santa Cruz o mais querido na área, mas eu faço Santa Cruz, videozinho no meio-dia aqui, aquele videozinho gostoso na hora do almoço Falar sobre, véi, eu ainda tô transtornado com a fala do Zé Teodoro, tá ligado? Aí ontem teve a coletiva de Abel Ferreira, após ele perder o jogo pro Água Santa E vocês vão ver aqui a diferença da entrevista, pô, entre Abel Ferreira e Zé Teodoro, pô É um negócio pra o cara ficar mais invocado ainda, tá ligado? Mas aí também vamos falar sobre as finais do Pernambucano, que vão ser na Arena Pernambuco Vamos falar um pouco sobre isso, a gente vai chegar na final, não sabemos, mas temos chances, né? A gente tá jogando, mas é difícil Antes de começar, né? Peço a gente pra que vocês nos ajudem a chegar aos 13 mil inscritos Quem não for inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá o like no vídeo aí Pra receber todos os vídeos automaticamente, é assim que a gente lançar E vamos ao vídeo, né? Ontem, eu no Twitter, né? Aí o pessoal do Beberibe postou, né? O pessoal do podcast Beberibe Quem não... eles tem um canal no YouTube também, quem não conhece Procura aí, Beberibe285, os caras tirando também, fazendo vídeo, live Enfim Aí postou, né? Que o André, que é um dos membros do Beberibe Prestou atenção na coletiva de Abel Ferreira e Zé Theodoro, né? Aí comparou Aí um falou na derrota pro Água Santa e o outro pro Ibis Enfim, aí eu vim aqui trazer o que o Abel falou na coletiva Primeiramente, Abel disse que iria ser uma vergonha perder por Água Santa Foi o que ele falou Vamos ver aqui o primeiro trecho dele falando isso, né? O jogo é que temos a oportunidade, dois a oito em nossa casa, de poder reverter Ou então passar uma grande vergonha É isto que vai acontecer Ou revertermos, ou vamos passar uma vergonha Vejam, já ele começou já dizendo Que a única coisa boa desse confronto É que eles têm a chance de jogar a segunda partida em casa Que o Palmeiras vai jogar a segunda volta em casa ainda, né? E disse que a única coisa boa é isso Ou reverter ou passar uma grande vergonha Ou seja, ele já disse que perder por Água Santa É uma vergonha pro Palmeiras É uma vergonha pro Palmeiras E Abel Ferreira, velho Abel Ferreira ganhou tudo já no Palmeiras Tudo, tudo Duas Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Recopa, Paulistão Que ela já ganhou tudo, meu irmão Tudo Aí aqui ele fala que um jornalista, né? Um jornalista perguntou a ele Na coletiva Porque ano passado O Palmeiras levou 3x1 A final foi Palmeiras e São Paulo, né? Palmeiras levou 3x1 no Morumbi E lá no jogo da volta Que foi na estádio do Palmeiras, né? No Allianz Parque O Palmeiras conseguiu reverter Acho que foi 3x0, 4x0 o jogo Mas foi campeão Atropelou o São Paulo Aí um jornalista perguntou Se ele já tá levando isso Pra esse jogo agora Vai jogar a jogo da volta da final Em desvantagem E se ele leva isso Pra esse jogo agora Contra a Água Santa Pegar o espírito do jogo Contra o São Paulo Vejam o que ele vai responder, pessoal O Palmeiras No ano passado O torcedor já se apega muito a isso Em Congresso E numa grande parte Da depois Que passam A produção Fora do Organizado Como é que se imagina Esse cenário O torcedor E toda aquela motivação Que teve O passado É isso que você vai levar agora? De passado vive o museu De passado vive o museu Nós vivemos de atitude Atitude competitiva De mostrar vontade De querer Que O que ganhamos É passado E continuar com a fome De ganhar títulos E de ganhar competições É isso que nós temos Que demonstrar dentro de campo Uma atitude diferente Como te disse Acho que A única coisa de positiva Que levámos aqui hoje É a oportunidade Porque se fosse a jogo Um só Que eu defendo Um jogo Eu defendo Para mim Eu faço isto com todo gosto Mas se fosse eu que decidisse Afinal era um jogo só Mas não sou eu que decido Não é essa a minha função A única coisa de positivo Que tem É que nós temos a oportunidade De levar o jogo Para a nossa casa E jogar em nossa casa Com os nossos torcedores sim Que nos vão ajudar Como ajudaram hoje É procurar reverter Este resultado Vejam aí pessoal Ele falou que De passado Vive museu De passado Quem vive é museu E o que ele já ganhou Já passou O que ele ganhou Já passou E que tem que continuar Com garra A vontade E ele defende Só um jogo único Ele defende Que seja só um jogo Afinal E disse que Tem a oportunidade Agora de reverter Ou não Véi O cara já ganhou Tudo Aí vem O Robo está de novo Eu sei que vocês Tinha tão arretado Com isso aqui Já vira em vários lugares Mas o Robo está de novo A diferença da fase O Robo está de novo Agora estão querendo fazer Uma tempestade Um copo d'água Como foi o dia seguinte Desse jogo com o Ibis A diretoria fez alguma cobrança Os jogadores Você teve alguma conversa Como foi o dia após Ibis Normal de treinamento De trabalho Sem cobrança Sem reuniões Sem nada Vamos também administrar E absorver o resultado Já faz coisa Já faz parte do passado Já viramos a chave Agora É Belo Jardim É decisão da classificação Enfim né pessoal Vou até tirar aqui Para não me invocar mais Aqui no vídeo né Mas véi É Por isso que a gente Está nessa situação Por isso que o Santa Cruz Se encontra Na situação que está O Santa Cruz Fica assim Calendário garantido E os caras Vejam a diferença Abel Ferreira Está invocado Porque perdeu o jogo E disse que De passado Vive museu E que se perder Vai ser uma vergonha Mas é Teodoro não Teodoro diz não Estão fazendo Tempestade no copo d'água Não Porque Não teve reunião Não teve cobrança Foi mais um dia normal Enfim né pessoal Deixa sua opinião Aqui embaixo Que eu já deixei Já falei muito sobre isso E Por isso que a gente Se encontra na situação Que a gente está Vejam a diferença De discurso Do campeão De tudo Para O coordenador técnico Que fica aí Dando declarações Que não ajudam Em nada O Santa Cruz Só para Controlar O momento De raiva do torcedor Contra a diretoria Que ele é funcionário Enfim Seguração do vídeo Arena Pernambuco Será palco Está aqui na folha De Pernambuco Arena Pernambuco Será palco Das finais Do estadual Dos finais Dessa edição Do estadual Informação Foi confirmada Pelo presidente Da FPF Evandro Carvalho Nesse domingo O campeão Pernambucano Vai entrar na sua reta final Seis equipes Seguem vivas Em busca do título Dessa temporada No entanto Apesar das incertezas Sobre quem chegará Mais longe No certame O palco Dos dois jogos Da decisão Deste ano Já está definido Dependendo de quem Se classificar Os confrontos Se realizarem Na Arena Pernambuco Informação Foi repassada Pelo presidente Da Federação Pernambucana De futebol Evandro Carvalho A reportagem Na tarde Deste domingo Enfim Vai ser na Arena Independente de quem seja Se for Petrolina E Salgueiro Vai ser na Arena Se for Santa E Nautica Vai ser na Arena Se for Nautica Esporte Vai ser na Arena Então é isso Muita gente está achando Que a gente não vai chegar No final do Pernambucano É difícil a gente chegar Mas estamos na luta Amanhã temos jogos Temos o jogo Contra o Petrolina Podemos chegar Por isso que está trazendo Informação A gente está na briga ainda A gente vai brigar Para tentar se classificar Para a semifinal Depois para a final E é isso Esse é o vídeo do meio dia Quem gostou já sabe Dá o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Tamo junto Muito obrigado É nóis